Tchá, tchá, solta, tchá, solta, solta, tchá, tchá, solta, 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 tch Solta eu, larga eu, deixa eu curtir a vida Solta eu, larga eu, deixa eu curtir a vida Cansei de te comer, vou empurrar na sua amiga Cansei de te comer Mas se tu vir correr atrás, tá correndo na subida Se tu vir correr atrás, tá correndo na subida Então vem de descida, então vem de descida Então vem de descida e cai de boca na minha pica Então vem de descida e fica com a chota ardida Solta eu, larga eu, deixa eu curtir a vida Que eu te pulo com pressão, tu vem pedindo de novo Que eu te pulo com pressão, tu vem pedindo de novo Só pra chupar na pica, só vem chupando o ovo Calma, calma, faz favor, não deixa a marca No pescoço, calma, calma, faz favor, não deixa a marca No pescoço, só vai chupando a pica, só vem chupando o ovo Só pra chupando o ovo Solta, 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 solta Solta, solta O beck, das minhas pica, caralho Solta, 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 solta Que momento, USAT? Bombou! Deus me livre! Socorro! Tá?